Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, hoje nós vamos falar um pouco sobre psicografia consoladora, porque o aspecto consolador se traduz pelo advento da própria doutrina espírita, porque foi somente após o livro dos espíritos ter sido apresentado à humanidade na segunda metade do século XIX que os homens passaram a conhecer a verdadeira vida, quando o véu da morte foi definitivamente levantado com comprovações incontestáveis de que a vida pulsava com muito mais vigor e energia no além, no plano espiritual portanto, a esperança prometida por Jesus chegou ao homem, sim, por meio da terceira revelação ou seja, aquele consolador prometido por ele chegou, que é a doutrina espírita e foi a partir dali que o homem soube, de fato, de onde veio, o que está fazendo aqui na terra e quais seriam os procedimentos que ele deveria adotar durante as suas vivências aqui, para ser bem sucedido e o resultado disso, é claro, determinaria para onde ele iria ao desencarnar então, os nossos procedimentos aqui, é que determinam para onde nós vamos depois quem planta o bem, colhe o bem, com toda certeza agora, falando de consolação a consolação, ela deve ser entendida de maneira mais íntima pois, mesmo com a certeza de que o mundo espiritual existe, como foi mostrado pela terceira revelação e os espíritos também existem e vivem neles nós necessitamos saber em quais condições vivem os nossos entes queridos aqueles que partiram antes de nós será que nós estamos, ou será que eles estão em lugares bons, estão felizes conseguiram se recuperar de possíveis problemas ou doenças que eles tiveram aqui, conforme o caso por fim, será que eles poderão fazer um contato conosco algum dia então, esse é o aspecto da consolação, propriamente dita é nós sermos consolados com aquilo que a gente já espera então, isso de fato é a consolação e que sem dúvida vem ao encontro da esperança que sempre nutrimos e ela é que confortará os nossos corações corações esses sedentos de saudades pelos nossos entes que partiram então, nós podemos, assim, considerar que o aspecto consolador é o conhecimento que nos acende a esperança e a consolação como sendo a esperança concretizada pelas mensagens recebidas dos nossos amores o consolador nos acende a esperança a consolação nos mostra como eles estão através das mensagens recebidas não tenhamos dúvidas, meus amigos a consolação é o principal mecanismo que desbloqueia a alma desbloqueia tanto a alma, o espírito, como a alma do encarnado entretanto, um trabalho de psicografia consoladora ele não se resume apenas nas mensagens ditadas pelos espíritos onde eles transmitem o que querem e ponto final não é assim que funciona a consolação vai além da emoção momentânea e para que uma mensagem seja bem sucedida há de se ter sintonia perfeita entre os dois planos o plano espiritual que com sua equipe responsável pelo trabalho deve preparar e orientar o comunicante para transmitir a mensagem e o médium que deve estar preparado para filtrar determinados inconvenientes que porventura sejam transmitidos pelo espírito então tem que ter uma sintonia perfeita entre os dois planos para que uma mensagem seja bem sucedida o ideal é que a mensagem ela contenha além das informações sobre a atual situação do espírito contenha também palavras de incentivo ao encarnado aos que estão aqui pois isso é muito importante para quem fica saber que o seu ente querido está bem porque os bons conselhos o que acontece? os bons conselhos transmitidos pelos espíritos principalmente por aqueles espíritos que nós estimamos ajudam sobremaneira a nós, os encarnados traçar novos rumos para as nossas vidas e nós percebemos sempre que as comunicações espirituais que nas comunicações espirituais, quero dizer eles evitam falar de sofrimentos por exemplo, falar de dores, falar de medos geralmente não se fala isso são orientados para não falar nada disso eles falam muito bem dos sentimentos que nutrem pelos seus entes amados mostram seus sentimentos para quem ficou aqui aproveitam para pedir perdão, conforme o caso contam sobre o apoio que estão recebendo dos seus parentes, dos seus amigos dos seus benfeitores dos que já estão lá no plano no outro plano e ao mesmo tempo informam como é que estão se adaptando na nova morada então é sempre coisas positivas que eles passam para quem está aqui mas também é bom que fique claro que o espírito não precisa inventar nada ele não vai inventar nada ele não vai mentir o que ele faz é exatamente mostrar o lado bom e se ele está sendo trazido para passar uma mensagem espiritual para pensar uma mensagem de consolação é porque ele já está preparado para isso então ele não precisa criar nada de diferente é comum também nós vermos os espíritos incentivando seus entes queridos a praticarem a caridade participarem de boas obras cuidarem da saúde em todos os sentidos deixando claro que é somente pelo trabalho pelo trabalho dedicado ao bem que todos serão bem sucedidos tanto aqui na vida material na vida física como também na vida espiritual então as mensagens consoladoras elas servem tanto para a consolação dos encarnados de nós que estamos aqui como também para eles próprios para os próprios espíritos pois a partir do momento que ele consegue passar boas mensagens mensagens positivas para seus entes queridos seus entes queridos aqui encarnados passam a vibrar positivamente a favor deles e eles conseguem ter tranquilidade para dar seguimento em suas vidas enquanto espíritos enquanto estão vivendo no mundo espiritual é claro espíritos nós somos sempre estando aqui ou estando no outro plano e para concluir eu quero me dirigir a todos vocês que tem desejo de receber uma mensagem do seu ente querido e vou lembrando a informação do nosso querido amigo Chico Xavier que nós consideramos o patrono da psicografia da consolação e mentor de todos os psicógrafos e médiuns a frase diz o seguinte o telefone só toca de lá para cá ou seja do plano espiritual para o plano físico essa frase ela é perfeitamente justificável principalmente porque muitas pessoas que desejam receber uma que desejavam né receber uma carta psicografada pensavam que o médium no caso o Chico Xavier ele seria o único responsável em convocar um espírito a vir escrever o médium não tem essa capacidade para convocar espírito para vir escrever agora isso é compreensível é claro entretanto estejam cientes de que a referida ligação que nós esperamos já é uma resposta de um pedido que você fez mentalmente o desejo é que fez a ligação para lá e eles ligam para cá dando a resposta então com essa informação eu estou querendo dizer que a maioria das mensagens só se concretizam porque a pessoa solicitou antecipadamente aquele contato por pensamento por um desejo fez o contato com seu ente querido então não se enganem meus amigos o poder do amor é o único capaz de conseguir tal contato na verdade quem traz o ente querido para transmitir a mensagem são sempre seus parentes e seus amigos aqui encarnados não é o médium este no caso o médium ele é apenas um decifrador de mensagens que se dedica ao bem do próximo meus irmãos um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações e até a próxima a próxima Obrigado.